É, meus amigos, se não for a maior, é uma das maiores rivalidades nessa categoria Trail de 250 a 300 cilindrados no mercado brasileiro. Eu tenho recebido muitas e muitas mensagens perguntando pra me falar como está o panorama do mês fechado de agosto, como que ficou os emplacamentos. Vocês sabem que eu sempre trago atualizações aqui a cada 10 dias sobre os emplacamentos das motos. E nesse mês não foi diferente, meus amigos. Vou trazer aqui pra vocês, eu sei que ainda não é dia 10, mas já é dia 8, né, já dá pra trazer aquele videão falando mais pra vocês tudo o que tá acontecendo no nosso fabuloso mundo das duas rodas aqui no Brasil. E mais uma vez, a Lander humilha a Saara. Humilha, assim, né, eu não gosto de falar humilha, assim, porque tem muitos rondeiros que me assistem, eu não quero que a galera fique triste comigo, mas na verdade é essa, meus amigos. A realidade de uma moto que não é atualizada desde 2019 com inúmeros problemas crônicos e ainda assim consegue ficar na frente. É uma coisa muito assim, né, que a gente fica se questionando o que que tá acontecendo. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os dados de emplacamentos, de produção e também os preços que estão refletindo muito bem nesse modelo, tá? É um modelo ruim, de forma alguma, é um modelo muito bom, tem o seu espaço, tem o seu lugar, mas com o preço, né, a política de preço que tá chegando na loja, tá deixando muito a desejar, beleza? Então vem comigo, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, porque às vezes o YouTube desativa o sininho da galera e também comenta aqui embaixo o que que você acha na Honda Brasil. E lembrando, se você precisar de um seguro, corre, eu tô sentando na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias Padão, é nóis, bora! Pois bem, meus amigos, pra falar mais sobre emplacamentos, lógico que temos que vir na Fena Brava, o principal órgão de regulamentação, né, de que a gente possa acompanhar cada vez mais os emplacamentos aqui no Brasil. E quem gosta de acompanhar estatística, número de emplacamento, tendência de mercado, cola no Garage Notícias, porque aqui é sucesso. E vamos lá, meus amigos, aqui já começa daquele jeito, né, a gente já pode ver que a Lander já ficou no mês passado na frente da Saara por um pouco mais de 600 unidades, né, uma vantagem aí que já era muito boa. Só que nesse mês, meus amigos, o bagulho, assim, ó, transcendeu, porque a vantagem da Lander já passou das 1.200 unidades emplacadas. 1.200 unidades emplacadas na frente da Saara, meus amigos, é muita coisa. Muito isso é decorrente também do preço que chega nas lojas. Eu disse pra vocês que uma hora ia perder um pouco de tração e ela ia perder um pouco nos emplacamentos. Isso não é porque eu prevejo o futuro, é, se eu não me engano, se chama Curva de Laffer, alguma coisa assim, eu vou procurar servir mais a respeito. Mas é isso, meus amigos, vem, né, tem o lançamento, tem o pico lá com preços exorbitantes. Aí ela nevela, que é o que aconteceu aos meses atrás e depois a tendência é cair. Lógico que isso é muito decorrente do preço também que chega nas lojas, mas também vai muito ter disponibilidade do modelo, beleza? A gente sabe também que a Honda, tudo que ela produz, ela vende. Então, é um flop, mas a Honda, ela meio que não toma um prejuízo assim, porque aí ela produz e vende. Então, a gente tem que ser um pouco pé no chão nessa parte também e entender como que funciona o mecanismo de produção da Honda aqui no Brasil. Analisando um pouco os números de produção, a gente consegue entender mais ou menos, tá, como funciona dentro lá do polo de Manaus, tá? Isso aqui que vocês estão vendo são todos os modelos da Honda que são produzidos aqui no Brasil. Eu sei que pra vocês as letras estão pequenas, tá, mas eu não consigo dar mais um do que isso. Mas a gente já consegue ver a XRE300 aqui embaixo, ó, vou selecionar aqui pra vocês, tá bom? A gente pode ver a Saara 300. Pra quem não sabe, ela combatia a mesma nomenclatura da XRE300, porque ela é uma XRE300 Saara, beleza? E aqui já está mais sobre a produção. Em maio foi basicamente o último mês que a Saara ficou ali parelho com a Lander. Em maio já começou a cair o número de emplacamentos da Saara. E a gente já pode ver que em maio foi justamente o mês que teve um pico de produção. Se eu não me engano, foi um dos maiores picos de produção que teve no Brasil, com 5.340 unidades de Saaras fabricadas. Aí eu vos pergunto, aonde que estão essas motos, meus amigos? Na minha cidade, eu sou de São Paulo, no interior de São Paulo, né? Sou no interior de São Paulo e na minha cidade aqui, se eu vi uma ou no máximo duas rodando nas ruas, é muito difícil, tá, meus amigos? E aqui, em junho, foi quando teve aquela vantagem de 600 unidades da Lander. E a gente já pode ver que teve os números de produção com 2.660 unidades. Lembra que eu falei pra vocês que tudo que a Honda vende, tudo que ela produz, ela vende, porque ela trabalha no sistema de oferta e demanda, né? Então, se ela vende, ela produz. Se ela não vende, ela não produz. E isso aqui é o reflexo muito bem disso, tá, meus amigos? No mês de julho, teve 3.100 unidades fabricadas. E a gente já pode ver que isso já está refletindo no mês de agosto. Lembra que eu disse pra vocês, produz no mês e reflete no mês seguinte. E a gente já pode ver que esse mês deu o que fazer pra Saara conseguir chegar nas 3.000 unidades. Se eu não me engano, até o dia 29, 28, 29, agora de agosto, a Saara não tinha nem chegado em 2.900 unidades direito, tá? Tava com 2.800 e pouco. Trouxe aqui uma atualização, mas agora com o mês fechado, a gente já pode ver como que está todo esse segmento no mercado. Isso, por um lado, é uma coisa ruim pra nós que esperamos uma movimentação extraordinária pro lado da Yamaha. Porque a gente pode ver que mesmo a Yamaha não mudando o seu modelo, tendo o mesmo modelo ali com o motor desde 2005, com inúmeros problemas crônicos na moto. Eu sei que você é fã da Yamaha, mas a gente não pode fechar os olhos pra isso. A gente sabe muito bem o que acontece, né? Através de inúmeros relatos. Mas a verdade é essa, por mais que a Lander tenha as suas peculiaridades, os seus problemas crônicos, é uma moto que tá vendendo legal, tá vendendo demais. E outra coisa também é o preço que a Saara chega nas lojas, né? A gente pode ver que algumas lojas chegam a cobrar até 40 mil reais numa Saara. Olha essa daqui, 38,490, advento, e o preço vai caindo, beleza? A gente sabe que a maior concorrência é aqui na região sudeste do país, onde tem São Paulo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde os preços são muito, muito competitivos. Competitivos dentro ali do que a Honda deixa o concessionário. Permite que o concessionário produza o preço ali. Mas a gente já pode ver que, tirando esses dois estados, o chicote estrala de acordo, tá, meus amigos? Olha isso, 36.900 reais, 37 mil. Uma média aí de 37 mil reais. Lembrando que o preço oficial da Saara, né? O preço, o PPS, lembrando que no PPS também está a comissão da loja, tá, meus amigos? Mas aqui no Brasil, por causa da lei Ferrari, os caras conseguem colocar a política de preço que bem entendem, tá? Mas aqui vocês podem ver 28.650 reais a Adventure de PPS. Então é isso, meus amigos, mais um vídeo que atualizando todo o panorama da briga, né, XRE300 e Lander aqui no mercado brasileiro. Eu sei que vocês gostam bastante, por isso que eu trago esses vídeos, embalacamentos, da tendência de preço, tudo pra vocês que eu sei que vocês gostam de acompanhar, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e até a próxima, meus amigos. Fica ligado no canal que tem mais acompanhamentos de tendência de mercado aqui no Garage Notícias. Fechou? É nóis e fui!